Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estava morrendo de saudade de me aparecer aqui, né, conversar um pouquinho com vocês. Meus amores, hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma receitinha natalina que fica aí, ó, maravilhosa para vocês colocarem aí na mesa de ceia de Natal. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Estamos aí quase chegando no nosso mês de dezembro, um mês abençoado, um mês de festa. Eu tenho certeza, gente, se vocês fazerem essa receitinha que eu vou passar para vocês, vocês vão amar. Vamos estar fazendo hoje um panetone de cenoura que fica assim, ó, uma explosão de sabores. Quem aí de vocês já comeram panetone de cenoura, gente? Fica uma maravilha, é facinho de fazer, não tem segredo, é uma massinha mole, não precisa estar sovando. Fica assim, ó, um show de bola para vocês fazerem aí, presentear a pessoa que vocês mais amam, tá bom? Mas antes de eu passar a receitinha para vocês, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e aqueles ainda que não são inscritos, se inscreve e venha fazer parte aqui com a nossa família, tá bom? E agora vamos lá fazer a nossa receitinha que eu vou estar passando para vocês com muito amor, muito carinho. Vamos lá? Para nós fazer o preparo do nosso panetone de cenoura, vou estar usando uma cenoura pequena, cozida e cortadinha. Oito colheres de açúcar, vou estar usando também três ovos inteiros, tá bom? Vou estar usando também uma xícara de água de 250 ml de água, tá bom? Temperatura ambiente. Uma colherzinha de café de sal e vou estar usando também três colheres de margarina derretida, tá? Devei no micro-ondas e derreti. E vou estar batendo tudo aqui no nosso liquidificador, tá? Então aí eu vou estar acrescentando as nossas cenouras, lembrando vocês que vai estar tudo anotado na descrição do vídeo. E aí vou acrescentando os nossos três ovos inteiros. Essa receitinha, gente, é bem facinha de fazer, tá? Vamos acrescentar o nosso açúcar, e a nossa água. E vocês vão acrescentando aí também o nosso sal e a nossa margarina logo em seguida, tá bom? Gente, essa receitinha, ela é super fácil, é muito fácil. É uma massa mole, não precisa estar sovando, é bem facinho mesmo. Vocês vão amassar a receitinha, tá bom? E é super diferente, né? Um panetone de cenoura. Bem diferente mesmo, o sabor é incrível. E aí eu vou estar usando também, 10 gramas de fermento para pão, tá bom? Vocês acrescentam tudo e faz toda essa misturinha aí. E aí vocês vão levar essa misturinha pra estar batendo, tá? Eu vou ligar. E aí vocês vão levar essa misturinha, tá? Eu vou deixar batendo, 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 tá? Eu vou deixar batendo. Vou mostrar pra vocês a cor que ficou esse líquido. Ficou super laranjadinho, ficou uma cor bem bonita. Nossa panetone vai ficar uma cor bem bonita e o sabor, então, não se fala. Fica maravilhoso. Fica incrível. Olha, gente. Fica desse jeitinho. Então, não tem segredo. A gente vai misturar esse líquido na nossa farinha de trigo, tá bom? Vou pegar pra vocês. Ah, gente, lembrando vocês, vou estar usando também uma colherzinha de sopa de essência de panetone, tá bom? Vocês usam, gente, porque dá um toque, assim, super diferenciado nessa receita. Fica um sabor incrível, tá bom? Fica maravilhoso. Então, vou colocar aí uma colherzinha, vou dar uma mexidinha e vou estar levando esses líquidos que eu misturei, bati tudo certinho, para misturar na nossa farinha. Já vou buscar e volto com vocês. Gente, aqui eu vou estar usando 5 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Essa farinha tá peneirada, tá bom? E aí eu vou acrescentar o nosso líquido que a gente bateu. Olha que cor linda, gente. Esse panetone, ele fica uma cor maravilhosa. Fica muito gostoso mesmo. Vocês têm que fazer essa receitinha aí na casinha de vocês. A família de vocês vão amar, eu tenho certeza. Gente, então, aqui vocês vão mexendo, tá? Não acrescenta mais nada, por enquanto, tá? Vocês vão mexendo até essa massa, essa farinha branca, some tudo, tá bom? E ficar uma massa bem molinha, tá? Então, eu vou mexendo a minha aqui e eu volto com o resultado dessa massa quando ela estiver mais lisinha, para mostrar bem de pertinho para vocês, tá bom? Então, vocês vão mexendo bem aí, tá? E eu já volto com vocês. Gente, olha, eu voltei aqui para mostrar para vocês como que ficou, tá? Não acrescentei mais nada, fui só mexendo e ficou nesse ponto aí, ó. Essa massa, ela fica bem lisinha e uma cor bem bonita também. Fica bem amarelinha mesmo. Fica maravilhosa. Então, aí, gente, eu vou estar acrescentando as nossas frutinhas, tá? Vou estar usando 120 gramas de frutinhas cristalizadas, tá? Essas daqui que vocês estão vendo. Eu achei que foi pouco, viu, pessoal? Mas, acrescenta um pouco mais que vocês vão gostar. Eu aí comprei pouco, então achei muito pouco. Não ficou do jeitinho que eu queria, não. Deveria ter colocado mais frutinhas. Então, vocês vão mexendo aí, mexe muito bem, até misturar essas frutinhas, tá bom? Vocês misturam, eu não falei para vocês, da uva passas, né? Já acrescentei da uva passas. Você mexe bem, gente. E vai ficar desse jeitinho aí, ó. Ela é bem elástica, tá? É uma massa bem elástica, bem mole mesmo. É desse jeito que vai ficar, tá bom? Então, aqui, gente, eu comprei duas forminhas. Essas forminhas são uma gracinha, bem bonitinhas mesmo. Eu paguei bem baratinho, tá, gente? Comprei nessas casas de doce, que vende produtinho de festa, essas coisas. Acho que eu paguei um real nelas. Bem baratinho mesmo. Então, vocês encontram aí bem facinho, tá bom? Aí, eu vou estar acrescentando a nossa massa, tá? Vou colocando um pouco aí e um pouco na outra. Vou indo tudo no olhômetro mesmo, tá? Tá, gente? Porque eu não tenho balança, tá? Pretendo comprar uma, mas agora, no momento, a gente não tem. Então, a gente vai repartindo aí até ficar um tanto bom que os dois fiquem igual, tá bom? Então, vocês vão acrescentando aí. Gente, vai deixando o joinha de vocês, compartilhando os nossos vídeos. E aqueles que não são inscritos, se inscreva aí, tá bom, gente? Gente, eu peço pra vocês assistirem os nossos vídeos inteiros. Tire o seu tempinho, assiste ele inteirinho, com paciência, com muito amor. Pra vocês aprenderem essa receitinha, tá bom, meus amores? Porque as visualizações estão bem baixas. Não tá aí sendo bem visualizado, tá? Tá muito fraquinho, tá bom? Gente, aí você pega um pouquinho de óleo na palminha da mão de vocês e vai arrumando essa massinha, tá? Vai ajeitando ela bem certinho pra ela ficar um formato bem certinho na hora que ela crescer, ela ficar bonitinha, tá bom? Então, vocês ajeitam aí, bem ajeitadinha com a palma da mão de vocês, com a pontinha dos dedinhos e vai arrumando. E assim vai ficar a nossa massa, tá bom? Desse jeitinho. Agora, meus amores, eu vou estar pegando um pano, vou estar cobrindo e vou estar deixando pra descansar, tá bom? Então, gente, ó, peguei o nosso pano lá, vamos colocar essa massa pra descansar meia horinha só, tá? Não vou deixar crescer muito não, tá bom? Só meia horinha mesmo e daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, olha eu aqui de novo, voltei, tá bom? A nossa massa já descansou seus 40 minutinhos. Gente, eu não deixei ela crescer muito porque a nossa forminha, ela é curta, ela não é tão alta, né? Então, se eu deixar ela crescer bastante, ela ia crescer muito aí na hora de assar, ia crescer mais um bocadinho, aí ia estar, né, caindo da nossa forma. Então, aí eu vou estar acrescentando também uma colherzinha, meia colherzinha de margarina por cima dessa massa, tá bom? Pra dar aquele brilho bem bonito no nosso panetone, tá? Então, vocês colocam nos dois. E aí eu vou estar colocando por cima também mais um pouquinho de frutinhos, tá? Eu vou estar pegando e vou estar colocando mais um pouquinho de frutinha. É bem pouquinha coisa, tá gente? Só pra dar uma decoradinha pra ficar bonitinho, tá? Então, vocês acrescentem aí, coloca bastante, tá bom? E vocês vão levar aí pro forno. Ó, lembrando vocês que o meu forno tá pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Vocês deixam o forninho de vocês pré-aquecendo. Esse panetone aí, ele vai ficar assando uns 40 a 50 minutinhos, tá? Ele demora um pouquinho mais, porque é uma massa mais alta, né? Então, ele demora um pouquinho mais, tá bom? Mas, assim que eles ficarem douradinhos, eu volto com vocês também, tá gente? Pra mostrar pertinho pra vocês. Gente, olha como que ficou. A cor desse panetone fica maravilhosa, ela fica incrível. Vou estar usando essa forma aí grande, tá bom? Pra estar colocando as nossas forminhas de panetone. E aí, gente, eu vou levar pro nosso forno, tá? Então, lembrando vocês, vai ficar aí 40 a 50 minutinhos, tá? Assim que assar, eu volto juntinho com vocês. E eu vou levar lá e já volto juntinho com vocês. Olha que lindo que fica, né gente? Fica maravilhoso. Vou estar levando lá e já volto com vocês. Gente, aqui o nosso panetone já assou. Vocês me desculpem, mas não deu pra me mostrar pra vocês na hora que eu estava tirando do forno. Ficou bem douradinho, ficou bem bonito. Eu pensei que o meu celular era abençoado, tava, né? Gravando, a hora que foi vendo, tava gravando é nada. Aí, então, eu tinha cortado, tinha colocado um pouquinho de açúcar confeiteiro pra mostrar pra vocês. Mas não deu. Mas eu vou estar cortando novamente pra mostrar pra vocês o resultado. Meu celular, gente, tá uma belezura. Mas tá bom. Eu pensei que o danadinho tava gravando, a hora que fui vendo tava gravando é nada. Eu tinha fazendo todos os processos tudinho. A hora que fui vendo tava gravando. Falei, mas é bonito. Aí gravei outro pedaço e dá pra vocês entenderem. Olha, gente, como que fica essa massa. Ela fica uma massa úmida, fica gostosa. Mas eu não vou falar pra vocês que fica igualzinho do mercado, que não fica, né, gente? Porque é uma massa caseira, né? Então, ela fica bem gostosa, bem saborosa. Isso eu garanto pra vocês. Mas igualzinho do mercado não fica, tá? Mas tá um cheiro, assim, incrível de panetone, gente. Fica maravilhoso, um cheirinho lindo. Gostoso mesmo. E esse panetone fica lindo de bonito, gente. Gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui nessa mesa. Passar um plim e já volto com vocês. Gente, olha como que ficou a nossa mesinha. Coloquei essa arvinha de Natal pra apresentar pra vocês. Mais bonitinho, né? Coloquei esse paninho. Gente, comprei esse saquinho também. Paguei bem baratinho, 20 centavos. Pra vocês embrulhar, presentear a pessoa que você mais ama, né? Nesse Natal, nesse Ano Novo. Fica uma gracinha, gente. E fica bem delicadinho. A pessoa que for receber esse panetone vai amar. E aqui tá os cortados. E ficou assim, gente. Dessa maneira. Ficou bonito. Ficou gostoso. Ficou saboroso. Ficou fofinho. Então, gente. É um panetone assim que as pessoas vão amar. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.